Achei que você tinha sentimento, mas colocou ele em meu lugar E agora eu tô aqui, e você tá em outra Eu virando o copo e ele tirando sua roupa Não tô querendo mal, mas espero que levem a fama de pior casal Tomara que esse amor não dure uma semana Que você vai meu nome em cima da cama E na hora do beijo você bata o dente Só pra morrer de raiva lembrando da gente Tomara que esse amor não dure uma semana Que você fale meu nome em cima da cama E na hora do beijo você bata o dente Que sejam infelizes para sempre Não é desejando mal não Mas você vai morrer de raiva lembrando de mim